Como não lamentar a morte de seres humanos? Como não lamentar a morte desses jovens em Paraisópolis? Como não lamentar vidas que são ceifadas? Agora vejamos o outro lado da moeda. Nenhum dos senhores topariam morar em Paraisópolis em dia de pancadão, em dia de baile funk patrocinado pelos vagabundos do tráfico. Não, é pancadão. Vem cachorra, vem quicando, vem sentando. Não se respeita o mais velho, não se respeita o trabalhador que precisa acordar de manhã no outro dia. As drogas rolam liberadamente. É uma sacanagem a céu aberto. E aí agora, os traficantes, apoiados pela esquerda, querem que a gente engula de que polícia não pode invadir baile funk. E por que que eles não querem isso? para continuar a venda de drogas. Paraisópolis não é terra de ninguém. Paraisópolis é terra de pessoas de bem. E se tem gente de bem em Paraisópolis, tem que ter a polícia. Podemos questionar a forma, a ação? Podemos? Agora, criminalizar a polícia? Por que que não criminaliza o vagabundo do tráfico? Por que que não criminaliza as músicas do funk que chamam de cultura? Senadores, a esquerda fala de valorização da mulher, empoderamento feminino. E eles gostam do funk que chama mulher de vagabunda. Vem cachorra, vem vagabunda. E eu não vejo nenhuma deputada da esquerda dizendo que quer ser respeitada nas letras do funk. Vocês gostam é de bater palma para vagabundo. Vocês gostam é de estar aliado com a malandragem. Esses policiais precisam responder? Precisam. O Estado precisa investigar se houve alguma ação desproporcional? Precisa. Agora, senhores deputados, não vamos cair no papo do traficante. Sabe o que ele quer? Que a polícia se acovarde a entrar no balifunk, a investigar o balifunk, porque o balifunk se tornou hoje uma terra de ninguém. Senhores deputados do PT, do PSOL e do PCdoB, eu convido vocês a irem morar em Paraisópolis ou a irem morar em um local onde tem um baile funk até 5 horas da manhã, com gente doente, com gente aflita, com trabalhador que tem que acordar no outro dia, ou com a sua vozinha tendo que escutar 3 horas da manhã. Vem cachorra, vem quicando, vem sentando.